Alô, é da rádio? Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lúcia e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Insidercast. E hoje nós vamos falar sobre comunicação no varejo e quais são os grandes desafios das grandes empresas delas se comunicarem. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, ela se chama Camila Porto, ela é responsável pela comunicação corporativa das lojas Riachuelo, que a loja Riachuelo é a maior loja de moda da América Latina e uma das maiores empregadoras do Brasil. Olha, quase errei. Brasil. Camila, muito obrigado por ter recebido nosso convite, ter aceitado, e seja muito bem-vinda ao Insidercast. Ah, obrigada a eu, é uma honra bater um papo com vocês, inclusive é o primeiro que eu gravo, que eu falo, então vai ser muito especial porque vai ficar marcado aí na minha vida e na minha carreira. Obrigada pelo convite. Ah, que legal. Espero que seja o primeiro de muitos. E, como sempre, né, eu tenho aqui na nossa bancada virtual dois grandes amigos. Fábio Oliveira. Oi, Fábio. Cleiton, que satisfação estar nessa nave Insidercast, nessa terceira temporada, com a Camila Porto, da Riachuelo, com a Bárbara. Muita alegria ter esse episódio hoje com vocês aqui, estar dividindo aqui essa nave chamada Insidercast. Vai, é com você. Obrigada, Fá. Tudo bom com você. Obrigada, Cleiton. Camila, seja muito bem-vinda. Que esse realmente seja o primeiro de muitos podcasts que vem tão à frente. E, para começar, eu queria perguntar para você sobre a atuação da comunicação no varejo e quais são os principais desafios para atingir todos os públicos de interesse da Riachuelo. A Riachuelo é uma rede que trabalha com vários nichos ali, tem cama mesmo, banho, tem feminino, masculino, infantil. Enfim, como que é trabalhar com todos esses públicos? É, Bá. Deve chamar de Bá, tá? Que tem mania de chamar todo mundo. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês primeiro aí, puxando um pouquinho sardinha para a área que eu trabalho, que é a comunicação interna, e depois eu falo bem brevemente da procurativa, que aí é até para fora, né? Para o público. Trazendo aí para a comunicação interna, o desafio é enorme, né? Assim, não é todo mundo que conhece a história da Riachuelo. A gente tem hoje 40 mil colaboradores e a gente tem... A gente até brinca que a gente trabalha do fio à parcela final. A gente tem 40 mil colaboradores focados em entregar uma mercadoria de qualidade para o cliente com preço acessível e para isso acontecer, a gente tem desde as nossas fábricas no Nordeste, costureiras, a gente tem todo ali, uma equipe por trás, passa pelo CD de Guarulhos, CD de distribuição que a gente tem no Nordeste, em São Paulo, depois dos CDs a gente vai para a loja. Então, assim, a gente tem toda uma cadeia envolvida aí, a gente precisa comunicar todo esse time para todo mundo estar engajado no mesmo tempo, no mesmo timing de tudo que acontece na empresa. Sem falar que a gente tem o CCR, que é o Contact Center, então o cliente ligou para fazer algum elogio, alguma reclamação, quer saber alguma coisa, toda a equipe que atende também a colaborador da Riachuelo. Então, assim, digamos que a gente não terceiriza quase nada, é uma cadeia enorme por trás e a gente que é da área de comunicação corporativa e interna, a gente tem um desafio muito grande de manter todo esse pessoal alinhado aí com o propósito, com a estratégia, com tudo que está acontecendo na empresa. Então, o desafio que a gente tem é trabalhar com todo esse público atendendo da melhor maneira. Então, para isso acontecer, a gente tem ferramentas de comunicação que a gente expandiu para todo o Brasil, a gente tem projetos, ações, campanhas, mas tudo isso junto com todo esse time que a gente tem, em torno de oito pessoas aí de comunicação, para levar a comunicação para todo o Brasil. Então, eu acho que o desafio é manter todo esse pessoal aí antenado, engajado, motivado e, claro, com a informação sempre presente em tempo real para todo mundo. Esse é o nosso maior desafio, sem dúvidas. E falando agora um pouquinho da comunicação para fora, é isso, é o mesmo desafio, só que mudando aí o colaborador interno para os nossos clientes, né? A gente tem que saber o time do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo, por exemplo, o Covid, aconteceu aí a aceleração digital, a transformação digital. Então, como que a gente vai comunicar, como que a gente vai aderir moda, varejo, a isso que está acontecendo? Então, é o mesmo desafio, só que pensando no mundo para fora, o que a gente está vivendo no momento e o que o cliente quer escutar, o que o cliente quer ouvir, né? Então, assim, a gente fala na Riachuelo, a gente fala, não, a gente pratica, que é o cliente no centro de tudo. Então, o que ele quer, o que ele deseja, a gente vai ter que correr atrás para comunicar e para satisfazer o desejo dele na nossa loja. Cara, eu fiquei impressionado com o número de colaboradores da Riachuelo. Quanta gente para se comunicar. E, realmente, a equipe de vocês tem que se desdobrar. É uma equipe muito enxuta, pelo que você falou. Mas o desafio é grande, mas imagino que o propósito também de vocês seja maior ainda. Indo um pouco nessa linha, eu... Nas pesquisas que nós fizemos aqui, a gente descobriu que vocês lançaram um Workplace, que é uma rede corporativa, onde vocês conseguem se comunicar com mais assertividade com o colaborador. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto e como ele está sendo aceito pelo colaborador da Riachuelo. Oi. O Workplace, ele foi implantado, se eu não me engano, em 2019. Eu ainda não tinha entrado na empresa. E eu não conhecia essa ferramenta. Nas outras empresas que eu trabalhei, a gente ainda estava nos métodos mais antigos. Entranet, e-mail. Então, quando eu entrei na Riachuelo, desde cara a corporece, eu falei, meu Deus, isso aqui é o paraíso da comunicação. Porque a gente consegue, dentro de uma plataforma, unir todos os colaboradores da empresa. É claro que, depois eu vou entrar nessa seara de que realmente está todo mundo, não está? Mas, assim, a gente consegue colocar todo mundo dentro de uma plataforma e segmentar a comunicação por público ou por área de negócio. Como eu te falei, a gente tem muitas áreas de negócio na Riachuelo para ela rodar, né? Desde loja, CCR, fábrica. Então, a gente consegue segmentar grupos. E aí, nesses grupos, a gente faz a comunicação assertiva para cada público, né? Então, assim, se a gente não tivesse essa ferramenta, ou as empresas que não têm, a gente sabe qual é o trabalho que dá de ficar buscando mailing, ou, enfim, na intranet, ou TV mural. A gente acaba fazendo um monte de canal de comunicação, sendo que nesse ponto só a gente consegue alcançar todo mundo. Então, a gente fala que democratizou a comunicação realmente dentro da Riachuelo. É uma ferramenta que ela dá voz e vez para todo mundo. Todo mundo pode postar, todo mundo pode comunicar. E aí, a gente, além desses grupos por área de negócio, a gente tem um grupo para a empresa toda, que é onde está esses 40 mil colaboradores. E aí, nesse grupo, a gente coloca as comunicações que são para toda empresa saber, digamos assim, COVID, estratégia do negócio, benefício, tudo que é para a empresa toda vai nesse grupo. Então, o Workplace, ele veio para realmente juntar todo mundo. E a gente ouve muito feedback quando eu visito loja, quando eu converso com as pessoas deles se sentirem hoje mais pertencentes à empresa, né? Que eles têm a notícia em tempo real, eles sabem o que está acontecendo. Eu sou de loja, mas eu consigo ver o que o CD está fazendo, o que a fábrica está fazendo. Então, realmente, a gente ouve esse feedback de pertencimento. E aí, é a ferramenta que veio para ficar. Camila, e quais são os maiores desafios para administrar o LinkedIn da Riachuelo? Primeira pergunta. E outra pergunta que eu acho que é muito legal para nossos ouvintes é o seguinte. Pequenas e médias empresas deveriam estar no LinkedIn? Elas se beneficiariam tendo uma presença no LinkedIn? Boa pergunta. Cleiton, o LinkedIn, ele caiu, digamos assim, de presente no meu colo e no colo de um colega meu de equipe do Gui. Foi em julho de 2020. Acabou tendo umas mudanças na área, mudanças de escopo. E aí, antigamente, a gente só servia como sugerir pautas para o LinkedIn. E aí, de uma hora para outra, a gente acabou virando os administradores e responsáveis pela ferramenta. Então, é uma mega responsabilidade o LinkedIn da Riachuelo. A gente tem hoje quase 700 mil seguidores. Então, assim, veio e posso te falar que eu adoro, estou adorando cuidar do LinkedIn. E a gente, eu e o Gui, a gente aprendeu. A gente não teve, por exemplo, uma faculdade, um curso. Foi uma coisa na prática mesmo, eu e o Gui. Eu era usuária como profissional e não como uma usuária de empresa, né? Então, assim, o que a gente aprendeu aí nesses, digamos, seis meses cuidando da ferramenta? Eu vou falar pela Riachuelo, né? Às vezes outras empresas não têm essa mesma visão. Mas nós, vivendo aí dia a dia o LinkedIn, o que a gente acha que constância. Então, a gente precisa sempre estar falando da empresa. A gente tem que sempre estar presente. A gente precisa imprimir a nossa marca na timeline da galera. Então, assim, postar uma vez por semana para a gente não é o que a gente quer. A gente quer postar todos os dias. Então, a gente simplesmente faz reunião, tem uma pauta online lá. E a gente quer sempre estar na timeline das pessoas. Porque quem é visto ou é lembrado e aí ganha seguidor, ganha engajamento. E uma coisa puxa a outra. Então, um ponto que a gente tem, eu e o Gui, é vamos postar com muita frequência. Uma outra coisa que a gente também batalha e ainda vai continuar batalhando é conseguir envolver, engajar os nossos colaboradores da Riachuelo no LinkedIn. Por incrível que pareça, tem muita gente que não é engajada. Tem muita gente que não limpa lá, trabalha na Riachuelo. Que não curte os posts da própria empresa. Enfim, que não pertence, digamos assim, à comunidade Riachuelo no LinkedIn. Então, a gente também faz um trabalho interno de conscientização desses colaboradores. A gente fala assim, você está no LinkedIn? Você segue a Riachuelo? Vê lá o que você acha, dá um feedback. Então, assim, a gente também... Imagina, a gente tem 40 mil colaboradores. Se os 40 mil aí arredondando seguissem a gente, já 40 mil pessoas a mais aí no nosso LinkedIn. Então, assim, é um trabalho que a gente tem também de conscientizar esse pessoal. Interação. Interação eu não posso esquecer. A gente montou um comitê aí por trás. A gente envolveu o CCR, né? Que é o pessoal aí do Contact Center, que atende cliente. A gente envolveu um comitê aí para ficar de olho na interação. Porque eu e o Gui a gente não ia conseguir. Então, a gente hoje tem um time para interagir, para ficar de olho no que as pessoas estão comentando, marcando. E isso também ajudou muito. Porque toda hora que você entra lá aparece. Riachuelo comentou, Riachuelo curtiu. Então, também temos um time aí focado nessa interação. Vale lembrar que a Riachuelo é 100% orgânica. A gente não investe, a gente não paga nada. Então, assim, a gente teve um crescimento muito legal nesses seis meses. Esse ano, aproveitando, a gente tem meta. A gente recebeu aí da nossa diretoria meta. Coisa que nunca teve, eu acho, assim, para o LinkedIn, né? E o que mais que eu posso falar? Um grande desafio é conciliar a pauta da empresa toda. Pensa que a gente tem muitas áreas aí, muitas diretoras. Então, a gente precisa conciliar e dar luz aí a todos eles. A gente não pode falar só de loja. A gente tem que falar de CD, tem que falar de fábrica, a gente tem que falar de colaborador. Então, assim, é muita coisa acontecendo e a gente tem que sempre estar atento, indo atrás, enchendo o saco da galera mesmo, para falar, vamos divulgar, vamos ver se vale um post no LinkedIn. E, por fim, acho que não menos importante, a gente tem um atendimento no LinkedIn que ajuda a gente. E ele sempre falou para a gente, para a gente sempre atualizar a página do dia a dia da Riachuelo. Quando a gente entrava lá, ela estava completamente desatualizada, né? Tem a timeline, que hoje em dia é onde sai os posts, e tem a página do dia a dia, que é onde fala um pouquinho aí do perfil da Riachuelo, né? Qual que era a nossa missão, como os colaboradores, vídeos, depoimentos. E ela estava completamente defasada. E a gente atualizou. E hoje, não, a gente não tem só uma, como a gente tem três. A gente fez uma de Riachuelo Tech, fez uma de Riachuelo Geral, e a gente fez uma recentemente, se eu não me engano, de RH, voltada para público de RH. Então, assim, a gente está... Sempre que tudo que dá para atualizar, a gente está atualizando. Então, esse é o segredo. É frequência, atualização, engajamento. E está sempre presente aí, para todo mundo querer seguir e falar, ó, essa é uma rede que todo dia vai ter um conteúdo legal. Se eu curto a empresa, se eu fã da Riachuelo, eu vou saber que tem notícia legal em primeira mão. E não vai esquecer. E, ah, vou fazer um post uma vez por semana, só para dizer que está tendo, né? E aí, já não vai crescer. A gente está prestes aí a virar 700 mil, e aí a gente já está na expectativa. A gente está todo dia vendo 688, 689. A gente fica acompanhando, porque realmente é um filho que a gente pegou para criar, e agora a gente está andando. Vou aproveitar esse momento para fazer o merchan do nosso filho aqui no LinkedIn, que é o Arroba Insidercast. Também aproveitando as dicas da Camila aqui para a gente curtir, compartilhar, e o pessoal seguir a gente. Mas agora, mudando um pouco a pauta, Ká, eu queria te perguntar, como foi agir na área de comunicação nesse período tão desafiador que foi a pandemia? Como foi quando vocês precisaram fechar as lojas? Qual foi a reação de vocês para comunicar os colaboradores? Enfim, a rede toda, a Riachuelo, está ciente do que viria pela frente? Olha, Bá, não é porque é minha empresa não, mas assim, a gente foi muito transparente, a gente deu show aí em gestão de pessoas, em acolher. Falando um pouquinho da área de comunicação, foi o momento que o Workplace consolidou na empresa, tá? Assim, ele era um até a pandemia, chegou a pandemia e o Workplace virou outro, porque o que as pessoas acessavam esporadicamente ou talvez andavam tanto ibope, chegou a pandemia e eles falaram, e agora? Onde que a empresa vai se pronunciar? O que vai acontecer? As lojas fecharam. E aí foi a hora que o Workplace veio para mostrar a QV. Então, a gente começou a fazer lives diariamente com o nosso diretor de RH, a gente fez live com o CEO da empresa, a gente fez live com o nosso médico, a gente tem um médico na matriz, então a gente fez uma live com ele falando tudo sobre uma doença nova, mas tudo que ele sabia, sabe? Sobre o COVID, sobre a pandemia, tudo que ele sabia por ser médico, ele já fazia a live esclarecendo e a live bombava de perguntas, de dúvidas, de tudo. Então, assim, foi um momento realmente que virou a chavinha do Workplace e virou muito a chavinha da comunicação, porque, assim, a gente conseguia em tempo real, assim, fazer uma live e já reunir todo mundo, tirar dúvida, falar. Então, a gente sempre agiu com transparência, sempre agiu aí pensando, sabe, em realmente acalmar, falar, a gente é uma empresa, estamos juntos, a gente até lançou uma hashtag todo mundo junto, né? Então, foi um momento difícil para todo mundo, não tem como, mas, assim, dizendo aí pela parte da empresa, foi um momento que a gente tentou ao máximo acalmar, dar suporte, dar ajuda, a gente tinha médicos disponíveis aí para ligar, para falar, e, então, eu acho que da maneira, da melhor maneira possível, foi um momento tranquilo, assim, e aí eu penso que se a gente não tivesse o Workplace, a gente estava realmente lascado, porque aí, como que a gente ia fazer para comunicar todo mundo, como a gente ia fazer para fazer uma comunicação do CEO, no dia seguinte do médico, no dia seguinte do diretor, a gente ia estar lascadíssimo, não ia conseguir ter tanta interação de pergunta, resposta, né? O Teams ainda estava, né, nessa questão de como fazer live, a gente também não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, então, foi, foi realmente o Workplace que salvou a nossa vida e, e aí, quando chegou a hora da retomada, né, aí passou esse auê, esse burburinho, a gente sempre mantendo todo mundo informado, até na hora da retomada, ele ajudou muito a gente, porque a gente fez um protocolo para todas as lojas, né? Então, assim, pensa que cada regional, cada estado, tem as suas particularidades, né? Então, assim, a gente fez um protocolo, a gente criou ali uma biblioteca no Workplace que é como se fosse um repositório de materiais e a gente colocou o protocolo que envolvia o geral, então, assim, a sua loja vai reabrir, né? A prefeitura, o governo, todo mundo liberou, o que você vai fazer? E aí, a gente colocou um protocolo, assim, 48 horas antes, o que você vai fazer? 24 horas antes, no dia da reabertura, o que você vai fazer com o colaborador? Qual é a cartilha? Onde você vai dar o material, a máscara? Então, a gente criou um mega protocolo para todas as lojas e também para as que tinham as suas particularidades e colocamos no Workplace. E aí, todo mundo que queria, né? Que ia reabrir a loja, acessava lá, baixava o protocolo, já via tudo bonitinho e facilitou a vida de todo mundo. E está até hoje lá, inclusive, o protocolo, assim. Se você entrar na loja hoje, você vai ver que tem vários cartazes, assim, do tipo, não toque aqui, eu mantenho a distância, tudo isso a gente colocou lá no Workplace para eles baixarem e todo mundo tem o mesmo material em todas as lojas. Então, facilitou e ajudou muito. E aí, a gente conseguiu amenizar um pouquinho esse momento aí, que foi bem difícil, não só para a Rachel, mas para todas as varejistas, não teve jeito. Eu sei que eu vou falar, parece um clichê, mas foi um... A pandemia foi um mega aprendizado para todos nós, trazendo um pouco para o campo da comunicação, o que a gente avançou em um curto período de tempo, perto do que a gente vinha avançando, assim, foi impressionante. E é justamente nessa linha, Ká, que eu queria te perguntar, o que você acha, o que você acredita que nos próximos... nesse ano e nos próximos anos, com esse ganho todo que nós tivemos de conhecimento, de live, de comunicações mais rápidas, workplace, que você comentou, o que você espera de tendência em comunicação interna para esses próximos anos? Falando um pouquinho, até que você falou, pegando esse gancho, foi algo que, no varejo, ele evoluiu demais, falando, tirando até um pouquinho essa parte de comunicação, falando da operação, do negócio, a gente evoluiu muito, assim, a gente tinha projetos para 2022, 2023, que foram implantados, assim, em dois meses, canais novos de vendas, assim, vendas pelo WhatsApp, quando a gente imagina que a gente ia vender pelo WhatsApp, assim, na vida, né? Enfim, a gente teve muitos projetos que chegaram, que a gente achou que ia só ficar na pandemia e hoje em dia não, é um canal que super rentabiliza e não, vamos manter, sabe? Então, realmente, eu que vivi isso de perto no varejo, eu vejo o quanto que a tecnologia e a inovação salvou, literalmente, a vida de muita gente, assim, o e-commerce, a gente vendeu, assim, opores, então, não tem outra palavra tanto para a operação quanto para a comunicação, é tecnologia e inovação, as duas palavras do momento, eu atendo, inclusive, a Rachel Tech, então, a gente vê, assim, tanto que eles estão atrás de trazer inovação, de pensar, assim, ágil, né? e eu acho que para a área de comunicação, entrando mais na minha atuação, eu até brinco que na época que eu entrei como estagiária, eu trabalhei no Rabibis e no Ragaço, assim, minha primeira empresa e lá era a melhor, assim, digamos assim, a melhor plataforma de comunicação, se é que eu posso dizer assim, mas o melhor entregável nosso era uma revista, e era uma revista, assim, parruda, assim, com 200 páginas, a gente ficava três meses trabalhando na nossa área que nem um doido na revista, e a gente falava, nossa, isso aqui é a melhor coisa do mundo, hoje em dia não tem mais isso, né? Ninguém vai ficar três meses trabalhando numa revista que a gente já mudou a pauta há milianos, então, assim, realmente, para mim, o que vai pegar do ano passado, 2020, para o futuro são os aplicativos, são redes sociais corporativas, tudo que vem para agilizar a comunicação, acho que a palavra é agilidade, você vai baixar um aplicativo ou um software, qualquer coisa que venha para agilizar a sua comunicação, tomada de decisão, o que for que seja, eu acho que vai vir com força total aí, a rede social corporativa, ela suprime muito isso, né? Então, a gente também tem essa super agilidade, mas nada impede de vir aplicativos, de vir outras plataformas para ajudar a gente a esquecer essa coisa de ficar três meses focado em um projeto, em uma comunicação que você pode fazer em dez minutos, né? Então, o que tiver de novo no mercado, eu acho que vai ganhar bastante força. Eu não conheço o Workplace, eu já conheci, falei, meu Deus, imagino que vai vir aí depois, né? Então, eu acho que é isso, tecnologia e inovação. Falando em tecnologia e inovação, a gente está estudando sobre o Clubhouse, né? Que é a nova plataforma que realmente promete dar uma revolucionada em algumas coisas. mas aí depois a gente pode conversar sobre isso também. A minha dúvida aqui, Camila, é a seguinte agora. Nós temos dois tipos de público, né? O primeiro público que é o mais jovem, que são as pessoas que estão começando a se inserir no mercado de trabalho. Então, são as pessoas de 22, 23 anos até 25, 28. E nós temos um segundo público que é o público sênior, que é aquele público que já conquistou várias coisas e agora está tentando mudar os ares, que são de 45 a 60 anos. normalmente a gente pergunta sempre para o nosso entrevistado algum conselho ou alguma dica e eu gostaria de te perguntar o seguinte, né? Quais foram os seus maiores desafios e quais são os conselhos que você daria para quem está começando a carreira agora? Nossa! Desafio a gente vai ter diariamente na nossa vida, né? Acho que a hora que acabar o desafio a gente morreu e já está enterrado. Então, o desafio é o que move aí. Eu sempre brinco com os amigos meus que eu falo que eu sou contratada nas empresas para resolver BO. Porque, assim, aonde eu piso está acontecendo algum BO e aí eu tenho que resolver o BO e é muito isso, assim, sabe? Eu acho que a gente entra numa empresa é para resolver problemas. Se a empresa for maravilhosa, já está tudo rodando, né? Então, assim, o desafio a gente sempre vai ter e eu acho que o profissional que se destaca é o profissional que consegue resolver os problemas e atrelado ainda mais a criatividade. Então, para mim, o profissional perfeito a gente é que consegue resolver qualquer problema que seja. Você precisa desenvolver uma campanha, precisa desenvolver qualquer coisa, qualquer tipo de problema. Se você consegue, né? Sem surtar, sem ter nada e ainda atrela a criatividade, você, para mim, é perfeito porque você consegue resolver duas tacadas, né? Numa coisa só. Então, os maiores desafios que eu tive, assim, na área de comunicação sempre foi tentar agradar todos os públicos, né? Não tem jeito. A gente lida a área de comunicação com a empresa inteira, né? É diferente, talvez, do marketing que você foca em um público, vai ali, o outro no outro. Comunicação, a gente lida com toda a empresa. Então, tem coisas que, digamos assim, a área do marketing vai amar o que a gente fez e se a gente vai lá na loja o povo vai odiar, né? Então, vocês falam, meu Deus, como é que eu vou, né? Colocar nos pratinhos isso. Então, o desafio é você conseguir equilibrar e tentar agradar todo mundo, independente de qual é a comunicação ou qual o projeto ou qual a campanha. Você tem que pensar em todo o seu público. A gente sempre fala isso nas nossas reuniões. Qual é a audiência que a gente quer alcançar? É a empresa inteira? Então, vamos para esse caminho. Não, a gente só quer fazer essa campanha para a Riachuelo Tec. Então, vamos para esse caminho. Então, assim, é pensar na audiência e minimizar os impactos, né? Mas, assim, o desafio é realmente conseguir todos os colaboradores estarem informados e satisfeitos com o que a gente está realizando como área. Esse é o melhor desafio. Conselho que eu posso dar, eu acho que a gente não pode parar de se atualizar como mercado. Porque, o que eu te falei, quando eu entrei era revista e hoje em dia é um workplace. Então, assim, independente de qual é a sua área, você tem que estar antenado em qual que é a ferramenta ou qual que é o canal de comunicação, o que está acontecendo no mundo, você tem que estar antenado. Não adianta eu chegar hoje em uma empresa e falar, gente, vamos implantar uma revista aí que vai ser maravilhosa. Talvez não seja, né? Talvez não seja o caminho. Então, é você sempre estar antenado, ligado nas ferramentas, ligado em cursos, é o que acontece sempre no mundo real, sempre vai impactar na sua vida profissional. Não tem jeito, para mim, uma coisa sempre vai estar atrelada à outra. então, o conselho é esse, gente, é ler, um estudo, e veja o que está acontecendo, se antenem, que aí, com certeza, no seu trabalho, você vai seguir aí a linha do momento. Ká, é muito legal de ver que você é tão jovem, tem uma clareza tão grande no teu posicionamento, na maneira que você fala. Vou até contar um spoiler aqui dos bastidores. Esse é o primeiro podcast que a Ká grava, ela se saiu muito bem, foi muito legal. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso episódio. Eu queria pedir para você deixar algum recado para o pessoal que está ouvindo a gente e deixar, se você quiser, também, as suas redes sociais para quem quiser fazer contato contigo. Tá bom? Sim, é o primeiro. E, assim, desculpa se eu falei alguma coisa, se eu fiquei nervosa. Confesso que, assim, eu não sou tímida, mas, assim, eu fiquei tímida. Porque acho que é a primeira vez, assim, não me considero, mas eu fiquei. Talvez tenha falado alguma coisa que eu vou ouvir e ver depois e falar, meu Deus, não viajei. Mas, e sim, eu vou deixar meus contatos quem quiser. O meu LinkedIn, talvez, é mais fácil achar como Camila Porto. Eu coloco a Riachuelo, você já vai me achar. O meu Instagram é caporto02. E o meu e-mail, para quem quiser bater um papo, eu acabo fazendo bastante bench, assim, de mercado. A gente sempre faz uma vez por mês com empresas, eu adoro. então, quem também tiver interesse em fazer com a Riachuelo é camila.soares arroba riachuelo.co.br e obrigada pelo convite, espero ter contribuído com esse bate-papo, eu adorei conhecer vocês, adorei estar aqui e realmente que seja o primeiro de muitos que vêm por aí. Obrigada, Ká, pela tua participação, obrigada, meninos, por mais um InsiderCast, obrigada a todos os insiders que estão acompanhando a gente, e é isso, vou fazer das palavras da Ká as minhas, a gente nunca pode deixar de se atualizar, de aprender, de buscar coisas novas e de buscar conhecimento, né? Senão, a gente realmente se paralisa. A gente se encontra, então, no próximo InsiderCast, obrigada, Fábio, obrigada, Cleiton, Fábio, é contigo. Opa, olha, vou revelar um negócio aqui, ó, a bar já estava já estava aí coçando para sair da gravação, já ia para uma loja Riachuelo gastar, já vai usar o cupom de desconto, estou sabendo, estou sabendo. Ah, é verdade, gente, quem quiser cupom de desconto para o site, eu tenho, só me chamar que eu dou o cupom de desconto aí. Olha só, os Insiders, os Insiders acabaram de ganhar um cupom de desconto, verdade, isso não foi combinado, sim, eu não vou falar porque ele é meio complicado, mas a gente pode colocar em algum lugar aí depois o cupom de desconto na E-Comet. Olha, olha, não foi combinado nada disso, acredita, acredita, foi super espontâneo, foi uma brincadeira. Oba, já vou lá garantir meu desconto, então. Gente, foi um prazer, K, Bar, um prazer estar com vocês, eu chamo o meu amigo Clayton Lúcio. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, muito obrigado, Bar, muito obrigado, Camila, por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado, Fábio. E se você gostou desse episódio, curte, compartilha com quem você gosta, e se você gostou do episódio e quer nos seguir nas redes sociais, é arrobainsidercast no Instagram, arrobainsidercast no LinkedIn, e arrobainsidercast no YouTube, porque agora nós estamos, agora não, já tem essa temporada, então já tenho bastante tempo aí no YouTube. Então segue a gente nas redes sociais, e se você quiser entrar em contato com a gente para tirar dúvidas, nos enviar sugestões, nos indicar pessoas para nós convidarmos para o Insidercast, o nosso e-mail é contato arrobainsidercom.com Então, gratidão, e como sempre, nós nos vemos no próximo episódio. Tchau.